Boa noite, a Maringala está vindo caminhando, na época de Amafusa, agora com o Seagim, e eu acho que um pouco vai faltar aí do incentivo para que a gente possa realmente dar uma estrutura que merece realmente a equipe, poder público de repente tentar ajudar um pouco mais, a imprensa está ajudando, mas sem o apoio financeiro, sem o patrocínio, realmente fica difícil. O Cascavel várias vezes foi o campeão da Taça Olho, mas com investimento, com gente acreditando na seriedade do futsal, que traz realmente um retorno publicitário, e se a Maringá realmente conseguir algum patrocínio, alguém que realmente tenha o intuito de colocar o nome, aparecer numa liga nacional, tem que investir, porque com as próprias pernas realmente é complicado, é difícil, não é fácil. Eu trabalhei ali, sei como que é, é difícil, para viagem, é difícil para alimentação, é difícil para salário, é difícil para tudo, porque realmente não tem o incentivo. Mas eu acredito ainda que Maringá vai ter um time bom, que é uma cidade maravilhosa, realmente as pessoas olharem de outra forma o futebol do salão.